As agências do VaptVupt vão atender pessoas em busca de vaga de emprego sem marcar horário. Patrícia Piazza está com a gente. Você está em uma agência do VaptVupt, Pathy? Estou vendo ali a movimentação, estou reconhecendo um pouco o ambiente. Que coisa boa isso, né? Vai ajudar muito as pessoas que precisam. Exatamente, esse é o objetivo, facilitar, viu, Manu? A gente está aqui dentro da agência do VaptVupt, que fica na Praça Cívica, no atendimento aqui do programa Mais Empregos, que vem com essa novidade. A partir de hoje, não precisa fazer o agendamento para esses serviços. Os outros serviços do VaptVupt continuam sendo agendados. Quem vai dar detalhes para a gente aqui sobre esse assunto? A Yara Nunes, que é gerente de intermediação e recolocação no trabalho, que faz parte da Secretaria Estadual da Retomada. Bom dia para você. Primeiro, explica para quem ainda não sabe o que é o programa Mais Empregos, de que forma que ele pode ajudar o pessoal. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. O programa Mais Empregos, ele foi criado em setembro do ano passado, diante de uma necessidade de capacitação e qualificação profissional. Então, o governador Ronaldo Caiado, quando ele criou a Secretaria da Retomada, nós identificamos esse problema. Tinham muitas vagas de emprego disponíveis, todas as empresas que falavam com a gente tinham vagas, mas alegavam que não estavam recebendo pessoas devidamente capacitadas e qualificadas para preencher essas vagas. Então, hoje, dentro do Programa Mais Empregos, nós temos o Sistema Nacional de Emprego e também os colégios tecnológicos. Fazem parte do mesmo programa e ali nós atendemos tanto a demanda de capacitação e qualificação, quanto a demanda puramente por vagas e divulgação de vagas de emprego pelas empresas. Uniu o CINE ao ITEGO. Então, quem hoje busca uma vaga de emprego pode também aproveitar para se inscrever aí no curso de capacitação ou qualificação, é isso? Exatamente. Agora, por que dessa mudança de retomar o atendimento por livre demanda? Muitas pessoas buscavam as vagas de emprego, visualizavam as vagas no site da Secretaria da Retomada, que nós divulgamos todos os dias. Então, são vagas muito dinâmicas. Às vezes, a vaga que tem hoje de manhã não tem hoje à tarde e muito menos amanhã. Então, para ajudar, para solucionar esse problema, ou para facilitar para a pessoa que busca a vaga de emprego, foi retirado o agendamento de dentro dos VAPT-VUPs para essa intermediação de mão de obra. Então, a pessoa que viu a vaga de emprego no nosso site, ela já pode sair de casa e ir num posto para procurar aquela vaga e se candidatar para aquela vaga. Agora, nem toda cidade tem o VAPT-VUPT ou tem o VAPT-VUPT, mas o atendimento do Mais Empregos é fora dele, né? Para esses locais, como que vai funcionar? Para esses locais, permanece a regra do próprio posto e a regra do município. Então, dentro do site da Retomada, retomada.gov.br, em vagas de emprego, no mesmo lugar que a pessoa busca a vaga de emprego e vê a vaga de emprego que está disponível para o seu município, ele consegue ver o endereço e o telefone daquele posto. Então, é interessante entrar em contato antes para saber se lá está funcionando por agendamento ou não. Mas lembrando que essas são regras para postos fora do VAPT-VUPT. A regra do não agendamento são para os postos localizados dentro dos VAPT-VUPTs. Agora, hoje, a gente tem mais de 4 mil vagas disponíveis aqui no estado. O pessoal tem reclamado bastante do desemprego, né? Mas essas vagas estão aí. O mercado está buscando por mão de obra. É importante ter a qualificação, né? A procura pelos cursos também está baixa, né, Yara? É muito baixa. Nós reabrimos as inscrições para os cursos de capacitação e qualificação profissional. Então, tem cursos em diversas áreas. Todas as informações dos cursos, forma de inscrição, regulamento, todas também podem ser acessadas no site da Retomada, retomada.gov.br. E, assim, lembrando que nós temos também vagas de emprego para pessoas sem qualificação profissional e sem experiência. Então, é importante dar uma olhada no site, que, às vezes, por mais que a pessoa não tenha uma capacitação, uma qualificação, pode ser que ela consiga encontrar uma vaga que seja do interesse dela. Que tipo de curso é oferecido? Quais as áreas que devem contratar mais agora esse fim de ano também? A área de vendas. É um curso que nós temos disponível dentro dos Cotecs e é uma área aí que vai aumentar muito agora, principalmente nesse final de ano. Ou seja, tem vaga de emprego, o mercado está buscando por profissionais, você sente isso todos os dias também? Com certeza, e principalmente quando nós falamos com empresários, visitamos empresas, conversamos com associações e entidades patronais, todos falam, temos muitas vagas de emprego, nós precisamos que as pessoas se qualifiquem para preenchê-las. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, só reforçando, então, a parte de hoje, quem está em busca aí de entrar no mercado de trabalho, de mudar de emprego, o programa Mais Empregos do Estado, ele não precisa mais ser agendado nos VAPT-VUPTs, né? Também tem a oportunidade, não só de conseguir uma vaga, mas de se inscrever em curso. A gente tem percebido isso, viu, Manu? Conversando ontem também, gravei sobre empregos temporários, curso do CIN de lojas, a procura está abaixo. O pessoal tem reclamado que está desempregado, passando por dificuldade, mas precisa se movimentar, tem que sair de casa, tem que buscar aí por cursos, por conhecimento e muitas vezes gratuitos, né, Manu? Não precisa de dinheiro para isso. Aqui mesmo também, os cursos são totalmente gratuitos. Volto com você. As pessoas querem escolher demais, Pathy, as pessoas têm aquela tendência de reclamar, né? Reclamar parece que vai resolver o problema. Não, reclamar só piora. Às vezes você começa não exatamente naquilo que você queria, naquela vaga que você queria, daquele jeito que você queria, só que é preciso começar. A partir do momento que você está ali dentro do mercado, que começa, aí o negócio deslancha.